E aí, povo, tudo bem com vocês? Bora aqui pro nosso Coffee 15 online. Gente, eu estou viciado em jogar com a Shizuru. Então, bora com ela. Oi! Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Daniel Brassi. Se você gosta de Coffee, quer a sua casa, quer o seu lugar, beleza? Estou insistindo no Manuka 9 ainda. E peguei o Terry pra jogar. Não fui nem no treino, no treino de mojo com o Terry. Só peguei pra jogar porque quero ver como que o bicho tá sinistro, assim, de jogar mesmo, sabe? Não, bora. Deixa o seu cochilete. Estou jogando pela Steam. Essa música eu amo. O Storm Saxophone da versão do Coffee 13, música do Sabadão. Meu Deus, está uma bagunça na minha cabeça agora que está chegando em 2002, mano. Minha cabeça está bugadíssima. Minha cabeça está doida, gente. Tá bugadaça. Tomara que volta aí, né? Tá bugadaça. Tomara que volta aí, né? 1, 2, 1, 2, 2. É assim, eu jogo Call of 2002, aí eu reclamo que eu tô com o tempo de lá. Aí quando eu pego o tempo de lá, eu volto pro 15, ó. Me lasca, da hora essa cor do banner. Me lasca, da hora essa cor do banner. Pegou? Tô doidão, mano. Aí vamo lá, né? Perfeito. Os caras jogam muito bem, mano. Loba. Tchau. 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 Hummm, nas costas mesmo? Não foi tudo, mano. Tá tirando a quebrada mesmo, hein, Shizuru? Você tá tirando a quebrada mesmo, hein? Essa música é perfeita, mano. Se essa música tem algum defeito, eu ainda não conheço, mano, essa versão. Slash! Um bom frato. Boa! Boa! Um, 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 não completei o combo ali do K9. Depois do slide dele dá pra atacar Magia X. Nossa. Vou gastar não. Que personagem é esse, velho, na moral? Primeira vez, acho que desde que o jogo lançou que eu tô indo pro online com ele. Tô jogando o básico que eu sei. Pegou, já era, mano. Pegou, já era, mano. Errou! 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 Vai! uth! errou! Que negócio! Errou! Errou! Ai, corre, mano Eu preciso de uma brecha embaixo, não pega, não acha Tá de sacanagem com a minha cara, véi Meu Deus, acho que ele fez magia ali, não quero ver quem não Bem lindo Slash Beitou lindamente Hum, Rekaryu, com certeza Esse é o grande problema do Benemaru nesse jogo Eu achei, esse especial tem que ser mudado pra duas pra trás, não pra frente Que atrapalha ele fazer o combo dele, mano Meu Deus, a counter Tem que aguentar esse counter, mano Pessoal Só counter pro longo, véi Ai, ai Ok O cheiro aqui tá escrito nas estrelas já, nesse pulo meu aí, horroroso De mandar magia já era Ele animando porque ele joga de Terry Vou perder, mano Uh, ainda bem que ele dropou Um abraço, mano, joga muito Que sorte, velho Na moral E vambora aqui com outro player, gente Let's go, mano Vambora Um abraço, mano Um abraço, mano Nossa, que opa bonita, tá charman, mano Te amo, charman Eu não fiz isso Eu amo essa mulher, gente Amorosinha mesmo Shizura é Amor da minha vida Não, agora ou nunca Sabe, vai Certo Peguei ela na versão gótica Porque tem a versão do Do Sedex aqui Vou pegar na próxima Deixa eu lembro de pegar A versão que ela trabalha na Nos, nos correios Nossa Nossa Acabou a King agora, mano. Esqueci que ela tem golpes excelentes, não é mais. King plaquinhada. Queria descolorir meu cabelo, mano. Fica que nem a King assim, ó. Pronto? Pulou? Pulou, já era. Manda magia. K9? Você acha que seria uma partida de treinador assim? Que piada. Go! A gente colocava a gravada. Transcrição e Legendas por Qt. Foi nas cota? Não. Da cor que eu jogo, você pegou ela, mano? Ih, eu enxerguei. Ah, me enxerguei especial, mano. Meu Deus, cara. Voa na garganta dele, mano. K.O. Essa luta já está terminando? Para lutar. Pronto? Chegou o melhor personagem do jogo. Aí vocês falam, mas eu não estou nem do Shin aqui. Não vou passar sem uma luta. Vamos lá. Se pegar aqui a gente vai pra ele, hein, mano. Boa, mano, perfeito. Perfeito mesmo. Foi. Hum, deve ter vindo o combo ali. O personagem é misericórdia, mano. Os dois, na verdade, né? O Terry e o Lalf. Opa, eu deveria ter segurado o meu sonho, entendeu? Opa, eu deveria ter. Meu Deus. Precisa dar pra bater. Ah. Foi pro full combo, mano. Tinha um combo dela que não... Eu acho mais difícil, né? Dá o tempinho. Você pulou com soco forte e faz o U. Aí acho que ele teria acabado ali com a minha vida. Mas ele foi pro combo sorteiro. E aí matou já era. Meu Deus, que chute é esse, tio? Vou pegar pra jogar com ela, mano. Essa personagem aí. Vulgo Rihanna do Koff. Que linda. Esquiva. Esquiva. Mostrando que os brasileiros estão aqui. Mano, mãe, o Ralf tá com cinco barras. A gente pegou e já era, mano. Pegou. É um abraço. Isso aqui ele vai mandar o secretão. Olha o tanto que vai. Misericórdia. 85% da vida. Ele não tá perdendo o botão. Sai daqui, vai. Sai, Saiter. Vai, vai. Foi embora, mano. É isso aí. Esses dois personagens são os metas, mano. Catou, ó. GG. A Rihanna que tá me quebrando, gente. Toda vez que eu faço isso, os caras querem perder o botão, ó. Shadder Strike neles, moleque. Bela pra frente os dois forte. Nova mecânica. Tipo o Fox Attack do Street Fighter. 4. Vem embaixo também, mano. Talvez você vai passar. Ah, ele não fez, mano. Se vocês voltarem o vídeo, vocês vão ver. Todos os rounds ele começou com o Jude Fart. Todos. Absolutamente todos. Olha, eu vou tentar atacar o especial. Vai que ela vai pra trás e manda, né? O bagulho. Só que não. Tô claro, nós vamos fazer alguma coisa aí, né, tio? Porque o Ralf é cabuloso. Fim. Sai daqui, tio. Meu Deus. Fim. Você é mais D&D. É isso aí, mano. E eu tenho chance de perder ainda, mano. Mesmo isso andando com o Terry. Ralf é monstrão. Tá igual. Meu Deus, velho. É isso aí, cara. É, eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente Dá like aí pra nós, um abraço pro cara, se ele acompanha o canal E é isso Ó, dentre esses dois salva-fiches Eu prefiro o Ralph Não gosto, não gosto muito do Terry Peguei só pra ver o que ia rolar aqui só, mano Mas é isso aí, um abraço pro cara, se ele acompanha o canal Dá like pra nós, viu, gente? Fui